Então quer dizer que o Ciro Gomes definiu o presidente Bolsonaro em apenas uma palavra? Vamos acompanhar esse vídeo e fazer uma análise. É tão vital denunciar Bolsonaro que as pessoas gastam às vezes um montão de palavras feias para defini-lo. Mas basta só uma, traidor. Não busque outras palavras, basta chamá-lo apenas de traidor. Ele traiu você que acreditou no que ele prometeu. Ele traiu a religião porque defende a morte em lugar da vida e prega o ódio em lugar do amor e da superação. Traiu as forças armadas, traiu a democracia, traiu o nosso país. Só não traiu a família dele e a si próprio, porque ele é a própria traição encarnada, a traição em pessoa. Falou o irmão do cara que queria esmagar um monte de gente com a escavadeira. Com a retroescavadeira. Mas tem uma coisa aí, calma aí. Uma coisa que me chama a atenção. O Ciro vem falar que o Bolsonaro traiu a religião porque ele defende a morte. Calma aí. Aí já é a politicagem que vocês fazem em cima daquele que está defendendo a vida. O Bolsonaro. Vocês que são contra tratamento precoce. Isso é defender a vida? Não. É claro que não. Agora o Ciro Gomes. Olha, deixa eu abrir a janela aqui novamente. Se você pegar essa entrevista aqui, é porque eu acompanhei essa entrevista em 2018, antes da campanha eleitoral, Caetano Veloso entrevista a Ciro Gomes. Se você assistir, o Ciro Gomes é questionado sobre o socialismo. O próprio Caetano Veloso, que é um socialista, um esquerdista, perguntou. O Ciro Gomes, o socialismo errou muitas vezes, matou pessoas. A ideia de implementar um comunismo matou pessoas. O senhor apostaria novamente nessa ideia de implantar o comunismo? O Ciro falou. Não. A gente precisa tentar mais uma vez. Está na entrevista. Ou seja, ciente de que a tentativa matou. Nunca, nunca no mundo se conseguiu implantar, conseguiram implantar o comunismo. E na tentativa, porém, existiram as tentativas. E nas tentativas, milhões de pessoas morreram. Mais de 150 milhões na história do mundo. E ele está aí. Não, vamos tentar de novo. Ou seja, isso é defender a vida, sabendo que vai matar. Então, se tem algum traidor aqui, é o Ciro Gomes. Traidor da vida, porque socialismo é igual à morte. Socialismo é sinônimo de morte. E ele sabe disso. Então, Ciro Gomes, não rola você chamar o Bolsonaro, porque você fica comprando narrativa. Ai, de genocida. Isso é politicagem. É por isso que vai chegar a 2022, o Bolsonaro vai ganhar. Vocês estão fazendo propaganda, campanha a favor do Bolsonaro. Contra vocês mesmos. Mentindo. Não tem verdade, não tem como apontar corrupção sugerada. Vamos inventar. E nessas invencionices, vocês acabam quebrando a cara. Porque vai chegar uma hora que o povo vai bater de frente com a verdade. Calma aí. Cadê? Cadê a culpa do Bolsonaro? Porque as notícias estão chegando. Quem está mandando fechar é o prefeito. Quem está mandando fechar é o governador. Quem está tirando emprego é o prefeito. Inimigo do Bolsonaro. E Bolsonaro está lá falando, abra o comércio, é preciso caminhar saúde e economia juntos. Aí o povo vai, muita gente ainda está cega, mas vai observar isso daí. Principalmente quando for se aproximando a eleição. Vocês não vão ter argumentos, não terão como comprovar os fatos. E os fatos estão aí nas próprias falas de vocês. Nos próprios discursos, na própria demagogia, hipocrisia de vocês. Traidor, Ciro Gomes. Vem falando aí no videozinho dele de poucos segundos que ele traiu o eleitor. Porque ele enganou aquele que acreditava no Bolsonaro. Ele não me traiu. Pelo contrário. Ele foi traído por aqueles que fingiram amizade, por politiqueiros que surfaram na onda Bolsonaro. Agora, se ele não está conseguindo fazer coisas que prometeu, é porque vocês não permitem. Vocês estão fazendo o jogo do quanto pior, melhor. Vocês, Ciro Gomes, PT, toda a esquerda. PSOL, PCdoB, PSDB, todos. E mesmo assim, como eu tenho dito aqui no meu canal. Vocês estão puxando o tapete para trás do Bolsonaro. E o Bolsonaro continua caminhando para frente. Ele poderia estar muito mais avançado aí nas suas promessas no governo. Mas vocês puxam para trás. Aí fica difícil. Mas ele não traiu não. Vocês que estão traindo o Brasil. Porque vocês sabem que reforma tributária aprovada, reforma administrativa, assim como foi da Previdência, porém desidratada. E todos os projetos, de fato, acontecendo, sendo aprovados, estabelecidos. Bolsonaro será reeleito na hora, no primeiro turno. Vocês estão impedindo isso. Sabendo que os projetos são bons, as reformas, o que vocês fazem? Se a gente ficar contra, o Brasil vai perceber que a gente está contra aquilo que é bom. Vocês vão empurrando com a barriga. Não, não é ONU. Não é época. A pandemia é uma bênção para vocês, como disse aquela louca lá dos Estados Unidos. É uma bênção para a esquerda, o coronavírus. O Lula também disse que o coronavírus é um bem, a bênção da natureza ir para a esquerda. O Bolsonaro quer fazer? Não, não é hora. A gente tem que ficar parado em casa, deixando o país quebrar. A economia vem depois, para depois culpar o próprio Bolsonaro. Vocês são traidores, seus safados. Vocês todos da esquerda. Isso é mais um, tem mais. Esses vídeos bonitos do Ciro Gomes, que ele anda fazendo agora, é tudo desse cara aqui. Vou pegar para você. O marqueteiro João Santana. Ele, junto a mulher e mais quatro, foram condenados na Lava Jato pelo juiz, então o juiz Sérgio Moro. É um cara que ganhava propina, que se metia com lavagem de dinheiro, com corrupção, etc. Agora virou o marqueteiro do Ciro Gomes. Condenado na Lava Jato, João Santana trabalhará com o PDT e Ciro. E já começou. Você viu uma propaganda do Ciro Gomes entregando rosinha. Rosinha, porque o símbolo do PDT é uma rosa. Essa rosa que representa a social-democracia, que é de esquerda, ligada ao socialismo. É o João Santana. Isso que é trair o Brasil. Porque o Brasil se livrou aí. Se livrou não, perdão. Combateu a corrupção como nunca antes. O maior desvio de dinheiro, escândalo de corrupção da história do mundo. João Santana foi preso nessa época. E vem o Ciro Gomes trazendo essa gente de volta. As pessoas que traíram, que destruíram o Brasil. Isso é trair o Brasil, o senhor Ciro Gomes? João Santana. Por que você não fala? Esse vídeo, a produção, a ideia do João Santana. Não fala, né? Marqueteiro é o que não falta aí. Agora vai chamar um condenado. Por quê? Será que está tempo também? Voltou a história da propina. O cara sabe jogar com propina. Eu não sei. Só estou pensando. Mas Ciro também representa a velha política. Ciro surfou na onda Fernando Henrique. Surfou na onda Lula. E aí está aí revoltado com o Bolsonaro. Quer ser uma terceira via. Olha, o Felipe Neto compartilhou esse vídeo do Ciro Gomes. Aí eu fico assim. Nossa, é esse tipo de gente que esses políticos buscam apoio. Cabe uma briga aí de Lula com o Ciro Gomes e outros, né? Que querem levantar uma terceira via para ver quem conquista os votos do Felipe Neto. Primeiro, o Felipe Neto não tem voto. O Felipe Neto tem milhões e milhões de criancinhas que saíram da chupeta seguindo para assistir as lives dele de Minecraft. Que quando ele começou a opinar, palpitar política, coisa que ele não entende, é um zero. A esquerda, ele começou a perder público, né? Porque não dá, cara. Não dá. Então, vocês ficam brigando por conta de voto de Felipe Neto. Agora, eu sei que o interesse de vocês é no futuro. Hoje, essas criancinhas não votam. Amanhã votarão. Então, eu percebo que vocês estão aí tentando jogar com os novos eleitores aí que o Felipe Neto vai produzir para vocês, a esquerda. Mas, vocês estão mal, hein? Disputando eleitor, futuros eleitores de Felipe Neto. Meu Deus do céu. Que situação, hein, Cirão? Então, é isso aí, gente. E vem o Ciro no vídeo falando também que o Bolsonaro prega o ódio no lugar do amor e da superação. Olha quem fala. Repito. O irmão do cara que queria esmagar pessoas com retroscavadeira. O cara que xingou manifestantes aí um dia, bêbado, bebe pra caramba também o Ciro Gomes, né? Usa outras coisinhas aí também, né? Nem bom falar o nome aqui. Seu filho da... Pra casa! Vem acontecer, seu frouxo, filho da... Ciro! Você... Vem, vem, vai acontecer... Peraí, é, rapaz! Sua frouxa! Covarde! Pra casa! Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da... Esse vídeo é simples. Vou dizer só pra falar desse videozinho aí da definição do Bolsonaro com apenas uma palavra. Segundo o Ciro Gomes, traidor ou... Chama de corrupto? Não pode, não é? Chama de ladrão? Não pode. Ciro Gomes. Ó, vai bater pra... Vai pra sua janela lá. Fora, Bolsonaro! Vai lá! Vai lá! Pega a retroscava dele e vai brincar aí na rua pra tu ver o que acontece. Então é isso aí, ó. Dia 12 de junho agora, ó. O pessoal de São Paulo tá se preparando lá. Passeio de moto com o Bolsonaro. Vai começar no Ayambi, Sambódromo, e vai terminar na Avenida Paulista. Vamos acompanhar. Olha, estamos com problemas no canal principal, Bruno Johnson. Também não quero ser repetitivo. Então se inscreva no meu canal reserva, Bruno Johnson Vlog. Nem todos os vídeos que eu gravo sobem no canal principal, tá? Só alguns. Eu ainda tô fazendo alguns testes e também conversando com o pessoal do YouTube aí pra ver se a gente resolve esse problema aí de alcance e monetização. Se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar um pix, porque a gente também perdeu o Apoia-se. Se você doava pelo Apoia-se mensalmente, cortaram, porque o Apoia-se pegou um vídeo meu e nesse vídeo eu estava em uma manifestação apoiando o Bolsonaro lá em Copacabana. E era muita gente. Então o Apoia-se, ó, se aí tá na aglomeração sem máscara, vamos cortar. Não pode... Ou seja, né, eu achava, pensava eu que quem multava, quem punia alguém por desrespeitar normas era o Estado. No caso, a Prefeitura aí tinha que me multar, não após... Não, o que que é isso? É a politicagem, né? Eles querem calar a gente pela renda, pelo dinheiro. Então a gente só tá com o Pix agora. Se você quiser colaborar com qualquer valor, a chave do meu Pix é o meu e-mail. BrunoJonsen, arroba, bol.com.br, passando aí na tela pra você. No mais, a gente vai seguindo, vai informando, vai comentando, vai fazendo análises da política. Vamos simbora, gente. Comunismo aqui não. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fui!